Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho aqui na internet, sobre propósito e sobre acreditar no que você faz. Se você é uma pessoa que é sonhadora, que tem vários projetos em mente ou que simplesmente ficou curiosa em saber o que acontece por trás disso tudo aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá! Quem me acompanha há um tempo sabe que eu criei o Apenas Ana em junho de 2012. Eu tinha 13 anos de idade, apenas, apenas Ana. No início era só um hobby, sabe? Eu nunca imaginei que isso poderia se tornar um trabalho, mas desde sempre era algo que eu fazia com muito amor e com muita dedicação. Com o passar do tempo o blog foi crescendo, as coisas foram se tornando mais sérias, né? Digamos assim, e isso foi se tornando realmente um trabalho, tanto que o Apenas Ana hoje é realmente uma empresa e isso me faz muito feliz e muito realizada. E falando assim, né, rapidinho de uma vez, parece que as coisas aconteceram no estalar de dedos, mas isso tudo que aconteceu é fruto de algo que começou lá em 2012, que era desde sempre fazer tudo com muito amor e muita dedicação. Mas, até então, eu nunca tinha entendido muito bem isso. Eu sabia que eu tinha um propósito pra estar aqui, mas eu não sabia que era esse propósito que me movia. E se você ainda não sabe o seu, se você ainda não entendeu nada, talvez até o final do vídeo você vai entender. E no ano passado, enquanto eu navegava pelo Instagram, eu vi algumas pessoas comentando sobre o curso Efeito Orna, que é um curso das Irmãs Alcântara. Eu já seguia elas por causa do blog Tudo Orna, e eu sempre achei o trabalho delas maravilhoso, o que já me despertou o interesse nesse curso. E aí acontece que eu vi que elas estavam disponibilizando um workshop gratuito, e aí eu me inscrevi, sem pretensão de fazer o curso mesmo, foi mais por curiosidade. E nesse workshop, elas falavam muito sobre acreditar. Que quando você acredita no que você faz, as pessoas ao seu redor começam a acreditar também. E aí eu decidi fazer o curso, né, como eu me identifiquei e tal. E também como era um curso pra empreendedores digitais, eu sabia que eu ia poder aprender muita coisa no curso pra aplicar no meu trabalho. No final do vídeo, eu tenho um convite especial pra vocês, e eu decidi listar aqui as 5 coisas mais importantes que eu aprendi com o Efeito Orna. E é bom lembrar que no curso eu aprendi muito sobre coisas práticas, né, dicas, truques, técnicas, enfim. Mas essas 5 coisas que eu vou falar pra vocês são tipo assim, lições de vida, sabe? São coisas que você vai guardar pra você independentemente se você é um empreendedor digital ou não. Então vamos lá. 1. Saiba qual é a sua razão. O que você faz? Como você faz o que você faz? Essas são perguntas muito óbvias e muito fáceis de responder. Mas agora, por que você faz o que você faz? Qual é a sua razão? O que que te move? Isso é algo que tem que vir de dentro pra fora. O porquê é algo que vem de dentro, sabe? O como e o que você faz já é algo mais externo. Mas tudo tem que começar do porquê. Todo o seu trabalho, tudo o que você faz tem que estar em torno da sua razão. Por que eu criei o Apenas Ana? Por que eu queria espalhar coisas boas por aí? Eu escrevi isso em 2012. Eu sabia como? Eu sabia o que eu iria fazer? Não. Mas eu sabia o porquê eu tinha criado o Apenas Ana. Então, sei lá, antes mesmo de eu pensar em passar pela transição capilar, antes mesmo de falar sobre tudo o que eu falo, eu já sabia que eu tinha um propósito. E quando você não tem um propósito, você se perde. Entende? 2. Faça o melhor possível gastando o mínimo de recursos com o máximo impacto. Quem espera ter o melhor equipamento do mundo, o melhor cenário do mundo, a melhor equipe do mundo, dificilmente vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque ela acha que isso é o mais importante. O negócio é você sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você encontra coragem. As pessoas não vão perceber se você tem o melhor material. As pessoas vão perceber se você está dando o seu melhor com o que você tem. Elas vão perceber isso através do seu esforço. Então, não fique esperando as coisas chegarem. Vai e faz. Eu lembro que no início do canal eu levava dias e semanas pra conseguir editar um vídeo, porque o meu computador era terrível, gente. Mas eu sabia que tinha algo maior que me movia. Eu sabia que eu queria gerar um impacto através daquilo, entende? 3. Não é sorte. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem trabalhar com a internet e eu posso dizer que eu realmente amo o que eu faço. Muitas pessoas falam Nossa, que sorte você conseguir trabalhar com o que você ama. E realmente é maravilhoso, né? Mas não é sorte. É uma escolha que exige coragem, perseverança, trabalho. Tantas e tantas noites a gente vira editando um vídeo, produzindo um conteúdo, mesmo sem ganhar nada, pra só depois de anos colher os frutos, sabe? Muitos youtubers sabem que é assim. E ninguém vai te direcionar, você não tem um chefe. Então não dá pra pensar que vai ser muito fácil, sabe? E é assim, no início as pessoas te falam Nossa, não vai dar certo, você está inventando moda. E aí quando você conquista as coisas, as pessoas dizem Nossa, que sorte você tem. Então entenda que tudo depende de você. E é a sua razão, o seu propósito, que vai te direcionando e te fazendo acreditar no que você faz. 4. Uma marca é sua personalidade. Sua marca é tudo que envolve o seu trabalho, a sua empresa. Marca é imagem. E imagem é você. Então é sempre muito importante você se preocupar com a imagem que você passa, com as cores que você usa, com os vídeos, com as fotos que você faz, com a sua identidade visual. Porque é através disso que você tem que traduzir o seu propósito. A sua razão tem que estar meio que traduzida em cada detalhe das coisas que você faz. E são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Isso se chama branding. É como o seu público enxerga e sente a sua marca. E quando eu me preocupo com o branding do Apenas Ana, eu me preocupo com vocês, né? Eu me preocupo com pessoas. Porque é através disso, das fotos, dos vídeos, das palavras, das cores, enfim, que eu vou passar a minha razão pra vocês. Fazendo com que a gente fique conectado, com que a gente tenha afinidade de verdade. 5. Compartilhe. Não tenha medo de compartilhar e de falar dos seus sonhos. Não tenha medo também de contar as coisas que você aprendeu. Quem se fecha não dá nada, mas também não recebe nada. Então, com isso, a gente já tira muitas conclusões. Em tudo que você for fazer, tenta passar algo bom pras pessoas. Não enxergue concorrentes, enxergue parceiros, colegas de trabalho. Busque ajuda sempre que precisar e também esteja disposto a ajudar as pessoas. Fale sempre das suas ideias e dos seus projetos pras pessoas, porque, às vezes, quem tá do seu lado pode te ajudar ou conhece alguém que pode te ajudar. E importe-se verdadeiramente com as pessoas. Como eu sempre falo, não são números, são pessoas. Agora, eu quero fazer um convite muito bom e muito especial pra vocês. O próximo workshop do Efeito Orna vai ser agora, dia 9 de março. E é um workshop gratuito. Então, como foi algo de muita importância e de muito aprendizado pra mim, eu acho que pode ser uma experiência muito boa pra você também. E é muito simples, é só você cadastrar o seu e-mail no site do Efeito Orna, que eu vou deixar aqui pra vocês. E sigam também o Instagram do Efeito Orna, que lá tá cheio de dicas pra influenciadores e pra empreendedores. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!